Salve rapaziada, embarcação pérola verde, aí rapaziada, já viram esse ressalto para puxar peixe? Quando a borda é muito alta, faz esse ressalto, aqui não escorrega, antiderrapante, cola com pó de madeira e o chão é todo carpetado, olha ali ó, carpete, lá no cantinho não coloca, para poder a água passar livre, olha a visão aí, como é que vai ficar, olha o corrimão todo fibrado, atrás vai ser onde vai ficar o material de pesca, olha aí, madeira bem leve ali para poder não ficar muito pesado, vai ser tudo fibrado, lembrando disso, aqui coloca o cesto, qualquer material que quiser, fibrado também, corrimão, e aqui dá para fazer vigia. Estaleiro de Itaipava, Espírito Santo rapaziada, para mais vídeo, vai no Instagram e no canal do YouTube. Rapaziada, depois de pronto, a embarcação Pérola Verde, ficou dessa maneira rapaziada, curta, compartilha, se inscreva no canal do YouTube, Instagram e TikTok, valeu rapaziada. Olha que embarcação linda, Pérola Verde. Praia de Itaipava, quinta-feira rapaziada, tamo junto e até a próxima.